Olá estudante, que bom que você está aqui. Nesse resumo vamos compreender os resultados que o relevo pode causar na paisagem. Aqui no canal Geografácil você pode acessar a playlist Climatologia, que com certeza vai te ajudar na tua preparação rumo ao sucesso. Confira! A forma do relevo de um lugar pode definir se a área será úmida ou seca, gerando diversas paisagens, florestas, savanas, desertos, dentre outras. O mecanismo funciona da seguinte forma. O oceano envia ao continente durante o dia ventos quentes e úmidos. E é nessa hora que o relevo entra em ação. A massa de ar quente e úmida do oceano esbarra na montanha ou planalto, sendo forçada a subir. Quando a massa quente e úmida sobe, a sua temperatura diminui, transformando o ar quente em gotículas de água pela condensação, que é a passagem da água em estado gasoso para o estado líquido. A condensação vai formar a chuva orográfica, chuva de relevo, na face voltada para o oceano, que receberá toda a umidade, formando paisagens de florestas. Então a massa de ar vai prosseguindo para o outro lado do relevo. Entretanto, a massa de ar estará seca, uma vez que a umidade caiu na face voltada para o mar. Dessa forma, a face do relevo que fica de costas para o mar vai receber ventos quentes e secos, resultando em paisagens de pouca vegetação, como caatinga, savanas, dentre outras. E o que são barlavento e sotavento afinal? A face do relevo que está de frente para o mar e recebe toda a umidade após converter a massa de ar quente e úmida do oceano em chuva orográfica é o barlavento, cujo resultado será o desenvolvimento de florestas e matas. O sotavento será a face do relevo contrário ao barlavento. Como dito antes, a umidade fica retida na face de frente para o mar, que agora você já sabe que é o barlavento. Então na área a sotavento haverá pouca umidade, resultando em vegetações adaptadas à seca, às xerófilas, e rios intermitentes ou temporários. Um exemplo do efeito do relevo e formação de barlavento e sotavento é a do Planalto da Borborema, no Nordeste Brasileiro. Esse planalto assinala a mudança entre a zona da mata para o sertão, retendo a umidade na zona da mata e liberando somente vento quente e seco para o sertão nordestino. E aí turma, o conteúdo foi útil? Deixa o teu comentário e também um like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo com os teus amigos. Abraços e sucesso a você!